Música Boa noite, graças a Deus né, Deus me abençoou com esse belo gol aí e me abençoou também com a vitória né, começar fazendo gols e com vitória não há nada melhor né, estou feliz, saímos com os três pontos, agora é dar continuidade no trabalho porque o campeonato é longo. Qual que é a sensação que você teve ali ao marcar o primeiro gol com a camisa do Botafogo, numa estreia né, e se a primeira impressão é que fica né meu, você mandou bem demais né, já meteu a bola na rede e tal. É, graças a Deus, é que a gente fica meio ansioso né, todo jogador quer chegar e ir bem na estreia, fazer gols né, e graças a Deus aí fui feliz, né, um belo passo do Diogo ali pra mim, fiz esse gol, né, saímos com a vitória, saímos com os três pontos, agora é dar continuidade, porque tem um jogo difícil no domingo também, e esperamos ter uma semana abençoada aí de trabalho. E você que acabou de chegar, qual a primeira impressão que você tem desse time do Botafogo? Começou muito bem a partida, 2x0, mas no segundo tempo né, na metade do segundo tempo até o final, sofreu muita pressão, a portuguesa quase empatou a partida. Dentro de campo, taticamente, enfim, qual é a primeira impressão que você tem do Botafogo? Não, a impressão é que o time técnico, muito bom, toca muita bola, né, até porque eu fiz dois treinos com eles também, né, então tinha muito técnico, toca muita bola, e hoje, apesar dos dois gols ter saído na frente, a gente deixou cair muito, né, e o professor Márcio ali no vestiário chamou nossa atenção. Voltamos pro segundo tempo também, um pouco caído também, no finalzinho sofreu aquela pressão, até porque eles estavam com 2x1, então é normal, né, mas o mais importante é sair com a vitória. E dá sempre continuidade ao trabalho, jogo difícil, time da portuguesa, um time bom também, né, eles estão na zona de rebaixamento aí, então agora estamos felizes, comemorar aí um pouquinho essa vitória, né, que foi suada, pra ter uma semana aí boa de trabalho. Tiago Marcon, que estreia com o pé direito, fazendo o gol, descreve um pouquinho esse gol pra torcida batafoguense. Então, a bola que jogaram pro Diogo ali na linha de fundo, né, ele teve o domínio ali, rolou pra mim pra trás ali, e eu peguei ela de direita ali no canto do goleiro ali, aí foi só sair pro abraço. Jogava desde o Paulistão, pela ferroviária, como que foi? Suportou bem os 90 minutos? Não, eu tive um pouco de cansaço, até falei com o professor Jaime, que a panturrilha ali começou a dar umas cãibras às duas, mas deu pra suportar, só tirando a cãibra ali, de restante foi tranquilo. Tchau, tchau.